É isso aí! É isso aí! Toda vez que eu perfeito, gostei Te vejo Agora eu quero ouvir bem alto Vem! Porque você não cola do meu mar Esquece o seu solto de passar Vem comigo e tenta ser feliz Para de dizer Para de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de ti é quem sim Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Não quero ver você Por que você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Para de dizer Vem comigo e tenta ser feliz Para de dizer Vem comigo e tenta ser feliz E você não quer ver você Vem comigo e tenta ser feliz Sorria que o prazer tá bem-vindo Sorria, o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer tá bem-vindo Sorria, o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria